É colocado à venda, já amanhã, o primeiro dicionário que está conforme o acordo ortográfico ratificado na semana passada pelo governo português é este, que logo na capa tem um exemplo da adaptação que a grafia portuguesa vai sofrer nos próximos seis anos. Este atual perde o C, passa a escrever-se exatamente assim, mas há mais exemplos. Na palavra teto, o C mudo desaparece, passa a escrever-se desta forma. O mesmo se passa com a palavra ação e com todas as formas do mesmo género. A maneira correta passa a ser esta. O acordo introduz outras alterações, desde logo as letras k, w e y passam a fazer oficialmente parte do alfabeto português e depois há as acentuações. Em algumas formas verbais, o acento circunflexo desaparece, tal como neste caso. No caso da palavra lêem, da terceira pessoa do plural do verbo ler, O acento deixa de existir, a maneira correta de escrever passa a ser sem acento. O acordo ortográfico muda também as regras relativamente ao uso do hífen, que em alguns casos é eliminado. O hífen desaparece sempre que o segundo elemento da palavra começa com um S ou com um R, sendo que nesses casos a letra passa a ser dobrada. Veja o exemplo para perceber melhor. Na palavra antissemita, o hífen cai e passa a escrever-se com dois S. Todas as alterações na grafia portuguesa estão neste dicionário, que amanhã é colocado à venda. Portugal antecipou-se ao Brasil, é o primeiro dos dois países a pôr no mercado um guia das alterações que só são definitivamente aplicadas dentro de seis anos. Representam o peso de serem os primeiros e para já os únicos no mercado português. São os novos dicionários com as alterações introduzidas pelo acordo ortográfico, que há 17 anos esperava por ser implementado. Há muitas dúvidas à volta do acordo ortográfico e nós, através destes dicionários, deste guia, vamos permitir às pessoas terem acesso a explicações, a perceber o que é que vai mudar. Através de uma consulta rápida e sistematizada, com este novo guia, fica a saber, por exemplo, que o abcedário passa a ter 26 letras com a introdução do K, W e Y e que o hífen que separa as palavras pode ser suprimido se um segundo elemento começar por R ou S. Mas de todas as alterações, a mais notada será a queda das consoantes mudas e assim se aproxima à língua escrita da língua falada. Os brasileiros já há muito que aboliram essas consoantes. Nós também o fizemos em alguns casos. Não fomos sistemáticos, mas nós também já o fizemos em alguns casos. E dê-lhe, por exemplo, o caso de Vitória, em que até há bem pouco tempo escrevíamos com C. E neste momento já ninguém escreve Vitória com C. O caso de Prática, que ainda nos dias de hoje encontramos facilmente Prática escrito com C. Escrever ótimo sem P ou seleção apenas com C cedilhado vai causar estranheza e até alguma resistência. É natural que as pessoas que já adquiriram, que já passaram pelo processo de aprendizagem de português, é natural que tenham uma maior dificuldade. Uma vez que já existe uma imagem visual memorizada associada à pronúncia e à própria palavra. O governo introduziu um período de seis anos até que a nova grafia seja adaptada por editores e livreiros e ensinada nas escolas. Mas a partir de amanhã, os dois dicionários da Texto Editores, uma versão de luxo e outra para uso diário, juntamente com o guia, serão colocados à venda. Obrigado.